A Polícia Rodoviária Federal registrou o menor número de óbitos nas rodovias da Bahia nos últimos 24 anos. Ao longo dos anos, a Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo palestras em empresas, principalmente, assim como em escolas e qualquer outra entidade que nos solicite. Com isso, vem dando efeito a médio e longo prazo. A gente já está começando a sentir esse efeito e a redução dos acidentes já aparece nesse sentido. O levantamento começou a ser realizado pela Polícia Rodoviária Federal em 1990. 2012 foi o ano que registrou a maior quantidade de vítimas, com 850 mortes. 2019 teve uma redução de 36% entre 1º de janeiro e 12 de março. Esse tipo de ação preventiva não deve ser cessada pela PRF. A partir do momento em que a gente cessa a ação educativa, ou mesmo as fiscalizações voltadas para a redução ou minimização das situações em que agravam os acidentes, esses acidentes voltam a acontecer. Portanto, em 2019, essas ações serão intensificadas. Nas estradas, a maior parte dos acidentes são causados por infrações. Geralmente, os acidentes de maior gravidade, que são aqueles em que tem vítimas graves ou vítimas mortas, eles decorrem principalmente de excesso de velocidade, ultrapassagem em faixas contínuas ou mesmo a ingestão de bebida alcoólica. Eventualmente, também, as situações envolvendo motocicleta associada a uma dessas infrações. Alguns cuidados são fundamentais para se fazer uma boa viagem. Para uma viagem tranquila, é essencial que se faça uma revisão prévia no veículo. Além da revisão no veículo, ter um cuidado em traçar o itinerário. Você vai fazer uma viagem, observe onde você vai parar para abastecer, onde vai parar para fazer alimentações, e não fazer uma viagem, entrar no veículo e descer só no destino. Você deve, a cada duas horas, duas horas e meia no máximo, parar, descansar um pouco, recircular o sangue no organismo, para então seguir viagem. Seguramente, você vai fazer uma viagem sem intercorrência, sem se envolver no acidente de trânsito. Obrigado. Obrigado.